Lemos na onda do piseiro R. Café, o cara dos beats Louca de bala, que topzera chama E o nome dele é DJ Marcelo Isso, 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 isso E ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Frentando em cima de mim, ficando em cima de mim Fulando em cima de mim, assim, assim Frentando em cima de mim, ficando em cima de mim Fulando em cima de mim, assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma nas costas, ela toma na frente, ela toma nas costas Aham, louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala R Café, que onda é essa hein velho? Não cante, fale, chegue mais, chegue Tô chegando meu parceiro Cauemos, que onda é essa hein? Curti demais Ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Sentando em cima de mim, quicando em cima de mim, pulando em cima de mim, assim, assim Sentando em cima de mim, quicando em cima de mim, pulando em cima de mim, assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma de costa, ela toma na frente, ela toma de costa Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma de costa, ela toma na frente, ela toma de costa E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala Maluca de bala, louca de bala Meu brother Galemos, obrigado pelo presente, tamo junto A onda é louca de bala Lemos na onda do piseiro Lemos na onda do piseiro Isso, 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 isso Não é bala e não é rave, mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop no hit desse piseiro Não é bala e não é rave, mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop no hit desse piseiro Não é baile, não é rave, mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira É rica a fé, o cara dos beats Não é baile, não é rave, mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira Não é baile, não é rave, mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira Homenagem ao rei do pop, no hit você se piseira Lemos na onda do piseiro Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente Falou que se garanta, mas a sua boca quente Agachou e fez um jeito que não podia evitar Então se prepara, novinha se prepara Ela sabe que enlouqueço quando ela olha pra mim Minha mão no teu cabelo vem ficando mais afim Então faz daquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, novinha se prepara Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente Falou o que se garanta com essa sua boca quente Agachou e fez um jeito que não pude evitar Então se prepara, novinha se prepara Ela sabe que enlouqueço quando ela olha pra mim Minha mão no teu cabelo, vou ficando mais afim Então faz daquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, novinha se prepara Faz a pude, olha o flash, que eu tô gravando Você pagando, vou, pagando, vou, pagando Faz a pude, olha o flash, que eu tô gravando Você pagando, vou, pagando, vou, pagando Faz a pude, olha o flash, que eu tô gravando Você pagando, vou, pagando, vou, pagando Faz a pude, olha o flash, que eu tô gravando Você pagando, vou, pagando, vou Faz a pude, olha o flash, que eu tô gravando E eu tô gravando, você pagando, pô, pagando, pô Lemos na onda do piseiro Lemos na onda do piseiro Alô, Thiago Pisadinha É moral Tô de virote Tava eu e uns amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema? Ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema? Ela começou a falar Olha o que acontece em Vegas, morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Porque acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Porque acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Me socaixeca, paixeca, paixeca someca-checa Assim, ó Me socaixeca, paixeca, paixeca Por causa checks É só Miguel Assi, ó Me socaixeca, преступление Assim, ó Tava eu e uns amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema? Ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema? Ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra as ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra as ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra as ideias E só Cateca, 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 boca tchega E só Cateca Lemos na Onda do Fizeiro Lemos na Onda do Fizeiro Tava no baile, no Elipa, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, rolou logo tchaca tchá Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei seu corpo todo Ela falou assim pra mim, ó Seu gostoso, seu gostoso, gostoso Gostoso é você de 4, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa pinta É boli e xoda, é boli e xoda Seu gostoso, gostoso é você de 4, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa pinta É boli e xoda, é boli e xoda Arnaldo Divulgações e DJ Marcelo É rica a fé, o cara dos beats E o nome dele é Zé Luiz do Paredão, ou Estourado Tava num baile no Elipa, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, rolou logo tchaca tchá Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei seu corpo todo Fui logo no ouvido dela e beijei seu corpo todo Ela falou assim pra mim, ó Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa pinta É boli e xoda, é boli e xoda É boli e xoda, é boli e xoda É boli e xoda, é boli e xoda Seu gostoso Gostoso é você de 4, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa pinta É boli e xoda, é boli e xoda É boli e xoda, é boli e xoda É boli e xoda Oh, não, oh, não, oh, não, 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 não Oh, Iraci, oh, Iraci, por quê? Por que você botou chifre em mim? Oh, Iraci, oh, Iraci, por quê? Para, 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 meu tecladeiro É piseiro Lemos na onda do piseiro, se é do meu parceiro Pedrinho PS Já sei que é hit, ou iraci, logo no ano do boi Aí o chifre é dobrado, eu que confiava tanto em você Olha o que cê fez comigo, quando me contaram até duvidei Briguei até com meus amigos, economizei cada centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado, mas foi tudo por água abaixo No meu peito o coração despedaçado Oh, iraci, oh, iraci, por que você botou chifre em mim? Oh, iraci, oh, iraci, você não teve nem pena de mim Oh, iraci, oh, iraci, por que você botou chifre em mim? Oh, iraci, oh, iraci, você não teve nem pena de mim Oh, iraci, assim cê maltrata o pai das crianças Eu que confiava tanto em você, olha o que cê fez comigo Quando me contaram até duvidei, briguei até com meus amigos Economizei cada centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado, mas foi tudo por água abaixo No meu peito o coração despedaçado Oh, iraci, oh, iraci, por que você botou chifre em mim? Oh, iraci, oh, iraci, você não teve nem pena de mim Oh, iraci, oh, iraci, por que você botou chifre em mim? Oh, iraci, oh, iraci, você não teve nem pena de mim Eu não aguento mais essa quarentena Pra completar nossa separação Eu não aguento mais sem você, só lamento Viver longe de você, beber mal pra teu coração Lemos na onda do piseiro Preciso de um vazio, um clandestino Pra curar essas feridas Seu João bota uma dose pra mim Se o corona não mata, a caixa se acaba Com a minha vida Preciso de um vazio, um clandestino Pra curar essas feridas Seu João bota uma dose pra mim Se o corona não mata, a caixa se acaba Com a minha vida Eu não aguento mais essa quarentena Pra completar nossa separação Eu não aguento mais sem você, só lamento Viver longe de você, beber mal pra teu coração Cachora de ritmo Cachora de ritmo, o homem da caneta É moral Preciso de um vazio, um clandestino Pra curar essas feridas Seu João bota uma dose pra mim Se o corona não mata, a caixa se acaba com a minha vida Preciso de um vazio, um clandestino Pra curar essas feridas Seu João bota uma dose pra mim Se o corona não mata, a caixa se acaba com a minha vida Eu não aguento mais essa quarentena Pra completar nossa separação Eu não aguento mais sem você, só lamento Viver longe de você, beber mal pra teu coração Eu não aguento mais essa quarentena Pra completar nossa separação Eu não aguento mais sem você, só lamento Viver longe de você, beber mal pra teu coração Lemos na onda do piseiro Lemos na onda do piseiro Mais uma do meu parceiro, ela mima Que topzera Eu já lavei minha halux, engatei o paredão Comprei um old bar Hoje tem pancadão Na pegada do playboy, o piseiro é bom demais Se toca o caulemos, a galera vai atrás As novinha vai descendo, calçando o paredão Meu trompetinho, toque a poeira, cobre o chão Fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o caulemos, vaquejado é do valor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinha que o piseiro começou Fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o caulemos, vaquejado é do valor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinha que o piseiro começou Lemos na onda do piseiro Sumix Estúdio, gravando a galera Eu já lavei minha halux, engatei o paredão Comprei um ano de par, hoje tem pancadão Na pegada do playboy, o piseiro é bom demais Se toca o caulemos, a galera vai atrás As novinha vai descendo, ralçando o paredão Meu trompetinho, toque a poeira, cobre o chão Fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o caulemos, vaquejado é do valor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinha que o piseiro começou Fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o caulemos, vaquejado é do valor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinha que o piseiro começou Fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o pau, lemos vaquejar, dedo falou, fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinhas que o piseiro começou, fim de semana chegou, fim de semana chegou Se toca o pau, lemos vaquejar, dedo falou, fim de semana chegou, fim de semana chegou Convida as novinhas que o piseiro começou Lemos na onda do piseiro Lemos na onda do piseiro Meu parceiro Daniel Louca de bala Que topizeira Chama Renome de Naldo Divulgações E ela é louca de bala Maluca de bala E ela é louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Sentando em cima de mim Quicando em cima de mim Pulando em cima de mim Assim, assim Sentando em cima de mim Quicando em cima de mim Pulando em cima de mim Assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Aham, louca de bala R. Café? Que onda é essa, hein, velho? Não cante, fale, chegue mais, chegue Tô chegando meu parceiro Cauemos Que onda é essa, hein? Curti demais! Ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Sentando em cima de mim, quicando em cima de mim Pulando em cima de mim, assim, assim Sentando em cima de mim, quicando em cima de mim Pulando em cima de mim, assim, assim Ela toma na frente, ela toma de costa Ela toma na frente, ela toma de costa Ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, louca de bala Meu brother Calemos, obrigado pelo presente, hein? Tamo junto! A onda é louca de bala Lemos na onda do piseiro Alô, Didê Ricardinho, BH, ou Moral de Belo Horizonte Tamo junto, é na pegada do Calemos Ou tá rolando o comentário que ela estava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui, qual lemos? Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelado, mordendo no meu colchão Pode ser pra mais se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero o seu, tudo que vem pra te enxazer Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência e toma, toma Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência e toma, toma Não tem jeito que eu me amarro de quatro Alô, Nao, Divulgações! Aumenta até o talo É na pegada do Calemos Ou tá rolando o comentário que ela estava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui, Calemos? Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelado, mordendo no meu colchão Pode ser pra perder Hoje eu quero o seu, tudo que vem pra te enxazer Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência e toma, toma Sequência e toma, toma Sequência e toma, toma Sequência e toma Sequência e toma Se prepara Se prepara Se entrega, bebê Se entrega, bebê I'm a king For you Chama E o nome dele é Naldo Divulgações É na pegada do Calemos Segura Cabaré Cabaré É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher Quer esquecer do ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer do ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré Só tem mulher gostosa, retudo das poderosas E, garçom, traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer striptease É na pegada do caulemos Cabaré é o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher Quer esquecer do ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer do ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, só tem mulher gostosa, rei dos das poderosas Ei, garçom, traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer strip-ticks É na pegada do Caulemos E o nome dele é Naldo Divulgações Ei, 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 se entrega, bebê Vemos na onda do piseiro Em nome de Naldo Divulgações, exército o paredão Ei, tu quer dançar, né? Venha pra cá que a festa vai começar E aí, já começou? E as meninas balançando o teu popô Tá assarrada no colo do calvai Bem devagarinho, assarrada no colo do calvai Faz um quadradinho, 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 assarrada no colo do calvai Bem devagarinho, assarrada no colo do calvai Faz um quadradinho, assarrada no colo do calvai Bem devagarinho, na sarrada no colo do calvai Faz o quadradinho, na sarrada no colo do calvai Bem devagarinho, na sarrada no colo do calvai Faz o quadradinho Lemus da onda do piseiro Em nome de Zé Luiz do Paredão Lemus da onda do piseiro Sucesso do meu parceiro VM Tava de boa no vale, dançando com a novinha Falei no rindo dela, bora dar uma saiquinha O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com o outro Tava de boa no vale, dançando com a novinha Falei no rindo dela, bora dar uma saiquinha O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com o outro Tô passando mal, tô passando mal O cara tava pegando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava pegando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava pegando a mina que pegou geral Lemus da onda do piseiro Tava de boa no vale, dançando com a novinha Falei no rindo dela, bora dar uma saiquinha O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com o outro Tava de boa no vale, dançando com a novinha Falei no rindo dela, bora dar uma saiquinha O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com o outro Tô passando mal, tô passando mal O cara tava pegando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava pegando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal Lemos da Onda do Piseiro Lemos da Onda do Piseiro Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Daí minha namorada limpa fez o convite Sabe aquela proposta, não dá pra segurar Eu só falei, já é mozão, eu chego já Eu tava em casa de boa, assistindo a Netflix Daí minha namorada limpa fez o convite Sabe aquela proposta, não dá pra segurar Eu só falei, já é mozão, eu chego já Pode deixar o óculos e me acaba Você conhece a descontar, eu vou visitar o botão Esse vídeo demora que esse eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Se entender, vou te deixar o óculos na minha cama Você conhece a descontar, eu fiz o botão Esse vídeo demora que esse eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Daí minha namorada limpa fez o convite Sabe aquela proposta, não dá pra segurar Eu só falei, já é mozão, eu chego já Eu tava em casa de boa, assistindo a Netflix Daí minha namorada limpa fez o convite Sabe aquela proposta, não dá pra segurar Eu só falei, já é mozão, eu chego já Pode deixar o óculos na minha cama Você conhece a descontar, eu fiz o botão Demora que esse eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Eu vou te deixar o óculos na minha cama Você conhece a descontar, eu fiz o botão Demora que esse eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Depois eu tô com vontade Lemos na Onda do Piseiro Depois eu tô com vontade Lemos na Onda do Piseiro